O que você faz, meu cara? Edio, bro, você tá onde, pá? Nós chegamos cedo aqui, a fila tá aumentada, pá, não chegas? Bro, eu estou neste exato momento a sair de casa. Ah, depressa lá, bro, temos que ganhar o dia para outras cenas. Ok, tá nice. Bro, G. Ah, bro. Bro, eu já estou quase a chegar, até se espreitar já sim, podes me ver. Ok, tá nice então, mas levaste o BI? Yeah, yeah, yeah. Levei, levei, levei BI. Ok, ok. E cartão deleitor? Alô? Bro, levaste o cartão deleitor? Alô, bro. Alô, bro, que tanto é bom vir? Levaste o cartão? Ih, mano, estavas a falar sozinho quando estavas a dormir. Ih, mano, estavas a gritar, perdimos poderes, perdimos poderes. Ih, mano, estavas a sonhar enquanto tinhas poderes. Sonhei quando perdi meu cartão de eleitor. Então sim, perdi meu poder. E não tinha como votar. Ih, mas mano não sabe que uma pessoa que perdeu o cartão de eleitor enquanto já é tarde ainda pode votar. É só levar teu BI e ir lá onde você recenseou. Ah, é melhor ir ver teu cartão de eleitor agora. Para se não apanhar e ir pedir o outro, de segunda via. Você é uma criança estranha. Como é que você tem toda essa informação com essa idade? Hum, mas uma coisa que saiu na televisão. Vota, vota lá, vota. Quero ser ser a cidadania. Vota, vota lá, vota.